Fala assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago hoje um vídeo sensacional para vocês de um disco voador que filmaram sobre a estátua da liberdade vamos saber mais disso daí? É o seguinte, bombou ontem na internet tudo quanto é a 7 que entrar estava falando desse vídeo aí que mostrou o cara filmando lá no dia 10 de dezembro, estava filmando a estátua da liberdade quando ele vê um objeto negro assim vindo da direita da sua tela passa por trás dela e vai para a esquerda eu vou mostrar o vídeo para vocês agora assistam e continuem o vídeo depois que tem algumas coisas interessantes para falar muito bem, já trouxe minha esposa aqui que fez uma operação em sinal de semana e ficou um pouco maior estiquei as pernas é verdade, ah eu tenho um documentário de povo chinês que quebra as pernas para eles crescerem eu posso fazer um vídeo depois disso não é só uma plataforma ah você viu assistiu o vídeo? assisti viu? dessa vez assistiu é um ovni? é porque está voando, não está? então é voador alguém identificou? sabe o que é? não sabe então é um objeto voador não identificado existem algumas hipóteses como ser um drone eu pensei nisso também mas como é que um drone ainda mais nos Estados Unidos que nem passarinho pode mais voar sem autorização um drone ia voar em cima do estado de liberdade e outra pergunta se é um drone do governo, pode? porque esse ovni para mim não fez nada de mais o ovni para mim ele vem aqui e faz uma curva de 90 graus ele acelera bem rápido ele vem andando e aí eu também me perguntei assim ó por que que ninguém mais filmou? foi filmado lá na estátua da liberdade é um local repleto de turistas e que eu saiba todos devem estar com uma câmera na mão para registrar um momento se alguém olha para o seu e fala ovni todo mundo o youtube no dia seguinte bomba de vídeo que deu as pecadinhas do Silvio Santos aí que o povo ficou meio para cima assim e de repente um monte de para ficou olhando e aí o que que eu fiz? eu esperei um pouquinho antes de fazer o vídeo porque eu falei tudo que eu publico de ufologia no blog no outro dia eles desmentem é farsa e fiz bem é uma farsa eu publiquei a notícia no blog hoje mas eu não fiz vídeo calor meu eu resolvi esperar pelo menos um, dois dias porque alguém ia revelar o que era e o e farsa fez um favor para a gente sabe o que é amor? o que? é uma foto da estrada da liberdade que você compra aí nesses bancos de imagens aí o cara pegou botou a foto em primeiro plano na primeira camada na segunda camada ele fez o objeto movimentando dá um trimelique ai que vontade de matar esse povo por isso que não tem credibilidade essas coisas aí quando vê um de verdade ninguém acredita é igual a história de Pedro e o lobo ele fala lá em mente várias vezes olha que é de verdade mas acho que é meio que propositado eles querem que isso aconteça é, tem conspiração disso também bem, então tá aí gente o vídeo do ovni sobrevoando a estado da liberdade é uma falsa é uma farsa é uma farsa aqui assombrados como eu e ela gente tem um compromisso de trazer a verdade para vocês nós revelamos a verdade até mais assombrados tchau tchau